Música 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 Onde vai nós estarmos? O novo bonito menino E eu vim aqui, minha vida Eu vim aqui na porta E eu cago nada E não dá ninguém Mas eu vim aqui a fazer Onde vai ser, minha vida 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 Me deixa o telefone, fica a dor, tem-me que amarrar Não esquece que se eu caia em perigo, a mãe me lhe consiga Sorriso, sorriso E ai Fala do dom, peça o seu poder, tem saído doom Tô cibando, tô cibando, tô cibando, tô cibando Traça! Muito bem, mano